Música 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 Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Boa tarde a todos Pra quem conhece aqui as redondezas Se fizer isso aqui já sabe melhor que eu tô Principalmente essa parte aqui, ó Essa aqui é clássica, essa construção aqui, mano Tô em Saquarema, moleque Cidade na região dos lagos Toco da oitava etapa do circuito mundial de surf Do CT Maiores surfistas do mundo, tô aqui na cidade Tipo assim, altas ondas todos os dias Caí ontem, tentei filmar pro canal até Mas não me dei muito bem Tava muito crowd E tava muito correnteza, tava totalmente preparado Fazer um mês que eu não surfava E aí, enfim, tamo chegando aqui Nesse palco aqui, nesse Na praia de Itaúna, esse lugar incrível E... Vambora Filmar aí um pouquinho, mostrar um pouco desse Desse visual e pegar umas ondas aí com vocês Então, rapaziada, descendo aqui em Itaúna, ó Que é o centro de direcimento do surf Leoneves Espaço bem animal construído Não tá funcionando ainda Tá meio embargado aí, tem uns sete meses, mas O pico é alucinante Cara, chegando aqui, ó Atrás de praia de Itaúna Hoje o mar tá meio pequeno, mas tem altas valas aqui, cara Altas valas mesmo Eu tô indo ali mais pra barrinha que tem a direitinha Que eu curti bastante Tava vendo ao longo do dia, monitorando ela Eu vou ali tentar pegar No ponte, cara, olhando daqui Deve ter tipo assim, 50 cabeças na água Tá meio marola, assim Vindo pouca onda, então, cara Acho que eu não vou nem tentar lá Tento que já tá bem tarde também Até eu andar até o outro lado da praia Chegar lá e entrar Vou perder bastante tempo Vou aqui na barrinha mesmo É, hoje não tem tubo, tá bem valinha ali Eu vou tentar pegar umas ondas, cara Fiquei sabendo que o Filipinho tem que ir ali direto também Quem sabe a gente não faz uma queda junto É isso, galera Durante o WCT aqui é assim Muita gente surfando muito, sabe Nível altíssimo E às vezes, cara, tu ficar na água assim Num pico que, porra Só tem prós Tu fica meio frustrado com o número de ondas que você pega Ó Te fala, tem a galera quebrando ali E a varinha tá muito animal, né Mandar um abraço aí também pro meu mestre Pitazio, porra Pitazio e Borras Filho, onde é que a gente tá, irmão? Já fui pra piscina de onda com essa prancha Porra, já peguei onda em vários picos Ubatuba Já fui pra Floripa com ela Irmão, a prancha já rodou em vários lugares, né Que é a prancha mágica do Pitazio Apenas experiências, brother E agora, olha de boa que é esse pico aqui A tal da barrinha, né Aí, visual alucinante, ó A varinha de jeito, juntinho que eu gosto E sidezinho animal, moleque Ó Dá pra esmerilhar aquela onda ali, filho Tudo alinhado O potencial de um bom surfer aqui, rapaziada Caralho, que vala, né Porra, foi muito animal a onda Abriu muito Paredaço, brother Barrinha, né, né Não é assim, barrinha Barrinha é pico de tubo, né, mano Nós maramos assim, valeu direito Mas, de qualquer jeito Tem o seu potencial Até quando tá pequeno Irado Melhor do Anifo é animal Quer até pegar mais dessa Então, rapaziada, pra quem nunca viu aqui, né Saquarema, Itaúna Tá de direito aqui é a barrinha Cante esquerdo, ponte de Itaúna O palanque lá no ponte tá gigante Botou um shopping lá Tá absurdo E aqui tá mais vazio Porque eu acho que não vou botar o campeonato aqui dessa vez Mas, cara, como tem esse mole aqui Do lado Normalmente dá uma acumulada de areia ali Quando a duração fica do sudeste Então Aí quando vira pra Sudoeste, que é o caso agora Da Amazona maneira Que nem tá dando aqui, ó Olha lá a varinha A onda vai abrir toda, filho Essa vai ser boa também Finalizando a onda aqui na B Direite alucinante Que varinha, né Que varinha Parecendo o local de casa quando liga Esqueça tudo, papai Porra Mano, se falar a verdade, às vezes Dá uma desanimada com os vídeos, sabe Porque, porra Tipo ontem, entrei na água Uma expectativa de altas zonas Não me dei bem Já consegui fumar na mão da boa de ninguém Dos prós que estavam lá Fiquei meio pra baixo assim, porra Uma oportunidade desperdiçada Só que, porra, tu vem pra cá, cara Pegou uma varinha dessa Pegou uma ondinha, duas ondinhas A cabeça já mudou totalmente, cara E, porra, encontrei uma menina hoje lá No centro De surf do Léo Neves Menina veio tirar uma foto Acho que ela ia tirar foto com Alguém que tava atrás de mim assim Pediu pra tirar uma foto Nem imaginei que fosse comigo Menina de São Paulo, capital Disse que é maior fã Dos meus vídeos que acompanham É... Laura, o nome dela Então, vou mandar um abraço aqui pra ela Muito obrigado, Laura É por causa de pessoas como você Que dá mais ânimo pra continuar gravando E produzindo Porque, pô Me divirto pra caraca Fazendo isso aqui Às vezes eu esqueço Como é maneiro fazer a parada Então é isso, cara Mais um postcard aqui Essa vez Itaúna, Barrinha Quer ganhar na água Mas nem o pró Apesar de estar tendo o oi e o pró ali Mas tô aqui aproveitando, cara Pegando minhas ondinhas Depois de um longo dia de trabalho Divertido, cara Muito maneiro Uhul Ativei Barrinha, rapaz Tomei uma fechada na cara É bizarra Meu Deus Tomei se tá sangrando Surreal Tentar pegar o dele deitado Me arasei Prego do dia máximo, né Tá escurecendo bem agora, mas Tentar pegar mais umas aqui Posso passar na cebola Boa Uhul 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 Meu irmão, acabei de tirar muita onda na cabeça Barrei a meio metro Mostrando sua força Fiquei embolado ali, né Acabando muita onda Coelho dele Tá escurecendo já Não acabou que pegar a saída dele, irmão E porra, isso aqui foi de local Fiquei num lugar ruim ali no rebuliço Fim de terra, gizinho Será que tem, papai? Será? Ih, moleque Vamos lá Olha lá Pega a visão, moleque Como é que tá agora Mó tempão depois Fala, rapaziada Pô, eu tive que sair da água ali, cara Escureceu tudo e a bateria acabou Acabei até fazendo a saideira irada Moleque, fiquei muito amarradão De verdade Tá precisando muito desse surf Depois dos dias intensos pra caraca de trabalho Ih, olha nós aí, pai na sombra Ih Depois dos dias intensos de trabalho, irmão Porra, foi pra glorificar mesmo Então, feliz pra caraca Muito bom ter feito esse surf, cara Tava precisando muito Demais Tinha feito, sei lá Um surf no mês Acho que esse foi o segundo E eu tô, tipo assim De cabeça feita Mesmo não tendo Pega as maiores aulas da vida Irmão Barrinha, irado ali Pô, varinha direita É do estilo que eu gosto Passei um perrengue ali Tomando varinha na cabeça Mas foi irado Então é isso, rapaziada Não sei se vai ser o final de um vídeo Ou continuação Pro que vai rolar Mas espero que Continue produzindo Porque nem começando o campeonato Tem muita coisa por vir Obrigado a você que assistiu até aqui E vamo que vamo Ou continue assistindo aí Se vier mais coisa Ou bora pro próximo vídeo depois É nóis Juhu 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 Juhu